Ae, agora vai rapa, vamo? Vamo? Ô gente, eu não sei se esse vídeo acabou não, mas vamo embora Ó, ó Ó, vai! 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 Não, vamos continuar! Não, vamos continuar! Vamos continuar agora! Segura hein! Segura! 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 De novo! Vamo com o cavalinho para agora! Onde é a linha? Vamo com o cavalinho para agora! Vai! Segura! Segura, segura! Segura vamo agora! Ae, ae! Cadê? De novo o cavalinho para o cavalinho! Colaparia! 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 Olha aqui! Vamos lá! Agora nós estemos! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Vamos fazer um velhinho agora de novo Do outro lado? Na moral Ele tratou pra parar que é que vai, pegou o menino Vamos embora, vamos embora, correndo A porra do barco, passar correndo em cima da onda de um barco é ruim A focaria do barco passando ali A onda dele, se a gente passar correndo em cima da onda dele, a gente sai doando Tchau, tchau galera Tchau, tchau tchau Falou É nóis véi, é nóis Bom demais, tchau tchau